Louvados e sejam de nossos e senhores, Jesus Cristo de Fiarada. Vamos falar de um bocadinho de hoje, com de sondos, de pássaros, de ventos, de nós de foia, de como que nós devemos rezar, de atuar mente. De nós, de rezava, de muitos, de pedindo, de agora, de filho. Nós precisamos rezar, de afirmando, não é de pedindo, é de afirmando, de pôr o exemplo. Oh, Jesus, de nós que quer agradecer, de eu ser os senhores, pelas graças de recebida. De eu já de tenho de tudo. De tenho de saúde, de alegria, de prosperidade, de amor. Tudo, 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 tudo eu já de tenho, Jesus. De muito dos agradecidos. E de mesmo que de vocês não estejam com de saúde, de muito de boas ainda, tanto de física, como de financeira, como de amorosa, nos importa de não, de filho. De vocês, de afirmam e de agradecem. Porque de assim és mais rápido para conseguir o que de necessitam. De essas novas formas de oração és urgente, de filho. Porque quando de nós está pedindo demais, de nosso cérebro está registrando que nós é de muitos, de carentes. Mas de quando nós está afirmando e agradecendo que já tem, nós potencializamos muito as nossas forças espirituais. de ajudas e assim, as de próprios de Deus, de Oxalá, de Orixá, a de ser forte, de guerreiro, que já não tem de dúvidas demais. Isso, é isso que de negové quer de falar para vocês. De não pode de ter de dúvida. Quando de estar pedindo, nós ainda estamos sentindo os fracos, que não tem. Quando nós estamos afirmando e agradecendo, nós estamos assumindo os de forma de guerreiro, que já tem. Então, de negovéio, de estar pedindo os de vocês, que já afirmem, de muito dos de agradecidos, de paz, de Oxalá. Já tenho de tudo. Já sou de alegre, já sou de feliz, já sou de próspero, já tenho de tudo. Muito dos de agradecidos, de por esse dia, pelas minhas de saúde, pelas minhas de alegria, pelas minhas de prosperidade. De louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo, para de sempre sejas de louvado e que assim sejas de amém.